Bom, gente, bom dia. Estou aqui para mais uma conversa e dessa vez é daquelas mais polêmicas. Então, eu vou tentar aqui conversar com vocês sobre a questão de vida fora da Terra e de discos voadores, ufologia, toda essa coisa. E dizer o que eu penso disso tudo e as evidências que a gente tem hoje a respeito dessa coisa. Bom, primeiramente eu gostaria de comentar de novo, como eu tenho feito em alguns vídeos, dizer para vocês que a maioria das coisas que a gente vai falar aqui, por incrível que pareça, vocês já sabem. Vocês apenas não sabem que sabem, mas sabem já. Por quê? Porque se você usar apenas do bom senso, e o que eu chamo de bom senso? Porque parece que todo mundo tem um, né? Mas o que eu chamo de bom senso? Bom senso é você evitar fugir das fantasias, bom senso é você acreditar em coisas baseadas em evidência, bom senso é você, assim que uma evidência apareça, que contradiga o que você imagina, você mude a sua ideia e não tente pegar a evidência e contorcer ela para se adaptar ao que você gostaria que fosse. Então, assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, vamos começar conversando sobre vida fora da Terra, depois eu chego nos ufos, tá? Bom, a questão é a seguinte, primeiramente a gente teria que entender o que é vida, né? As evidências que a gente tem até hoje, elas mostram para a gente algumas coisas muito interessantes. Então, na década de 50, dois caras, um chamado Watson, outro chamado Crick, se eu não me engano, eu estou tentando me lembrar aqui, mas eles descobriram a estrutura de hélice do que a gente chama de DNA, tá certo? DNA, que quer dizer ácido tesólico, é isso. Então, esse DNA, ele é composto de alguns componentes que são aminoácidos, então, é, eu vou tentar me lembrar aqui, tá? É, adenina, guanina, citosina, timina, é isso. Então, esses aminoácidos, eles se conectam como se fosse um jogo de Lego e num formato de hélice, hélice e assim, ó, tá ok? E isso é o que a gente chama de DNA. E essa hélice, na realidade, é o que a gente chama de dupla hélice, porque é uma dentro da outra. E isso aí é que tá a mágica, né? Porque na hora que essa hélice abre em dois, que ela tem cada um, uma metade, os aminoácidos estão espalhados aí, eles vão se juntando aqui, né? Eu não vou explicar pra vocês no detalhe, mas existe um outro, um outro, um outro, uma outra molécula chamada RNA, que tem uma, um outro aminoácido chamado uracil, e esse cara faz um papel na reprodução do DNA. Mas isso aí vocês vão aí no YouTube, sei lá onde, me procurem com mais detalhes, eu não vou ficar entrando aqui em biologia. Mas o fato é o seguinte, é que essa técnica de reprodução molecular que permite que a gente duplique essas instruções, é que permite que, vamos lá, a gente tenha filhos, os bichos se reproduzam e assim por diante. O que é mais curioso é que qualquer ser que a gente chama de vivo tem o DNA. Existe uma transição, que é a do vírus, eu não vou entrar nesse ponto aí mais especificamente, que o vírus é uma entidade meio intermediária, mas das bactérias em diante, pra cima, todos eles se reproduzem e tem a estrutura, todas as informações que nos geram estão dentro dessa molécula que se chama DNA. Aí, o que a gente faz? O que acontece? Esse DNA, aí é interessante, tem um monte de coisa interessante. Esse DNA, ele é baseado, se a gente for pegar todo aquele adenino, tudo isso aí são compostos que a gente chama de orgânicos. O que ele chama de composto orgânico? Composto orgânico é aquele que tem carbono, elemento químico, se eu não me engano, é o número 6. Então, toda biologia, ela é baseada em carbono, tá certo? Carbono tem algumas características interessantes, se você fez um bom curso de química e terminou o segundo grau, você vai saber de alguns detalhes que o carbono faz e tal, né? Com aquelas ligações aromáticas e tal, ele tem algumas propriedades interessantes, são quatro elementos, quatro elétrons na última camada, né? Bom, o que acontece? O que acontece é que toda a vida é baseada em carbono. Então, se você não tem carbono, a gente não tem vida, tá? Então, se você chegar num lugar que não tem carbono, não tem vida. O que ocorre é que você tem um outro elemento químico, chamado silício, que ele tem propriedades muito parecidas, só que a gente não tem nenhuma molécula dessas grandes aí, não tem nenhum, nada que nos mostre que a vida, ou alguma coisa similar ao que a gente chama de vida, surgiria baseada no silício. Apesar da gente não ver nenhuma motivação hoje para que não possa existir em algum lugar alguma coisa desse tipo. Então, o silício é um outro elemento químico, né? Que tem propriedades externas, da camada externa, muito parecidas com o carbono. Bom, aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando a gente vê a evolução da vida na Terra, né? A Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, esses números são importantes para a gente exercitar o nosso bom senso. Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, mais ou menos. Bilhões. Pô, mas alguém pode perguntar assim, mas como é que esse cara sabe? Porque, pô, não tem cabimento. Assim, a gente vive 70 anos, no máximo eu conheço meu avô, meu bisavô, um greco, ele está falando de 4 bilhões de anos atrás. Bom, o fato é o seguinte, a gente tem várias técnicas, e normalmente todas essas técnicas estão ligadas ao conhecimento de física, e estão ligadas a um fenômeno que a gente chama de decaimento radioativo. O que é o decaimento radioativo? O decaimento radioativo é o seguinte, existe um átomo, tá certo? Que ele tem um conjunto, vamos chamar assim de elétrons, girando em torno dele. Vamos imaginar que tenha 245. Mas, na realidade, o normal para ele ser estável era ter 242. Eventualmente, acontecem alguns fenômenos em que essas partículas instáveis, elas vão, o que a gente vai falando, decaindo. Elas se transformam em outras, ou perdem elétrons, ou seja lá o que for. Então, essa instabilidade, ela tem o que a gente chama de meia-vida, ela tem uma estatística. Então, a gente sabe o tempo que demora para metade dos caras originais mudarem de estado, tá certo? A gente chama de meia-vida. E aí, então, quando a gente pega e vai medir algum osso de um bicho que viveu, por exemplo, carbono 14, né? Então, a gente sabe que esse tipo específico de carbono, né? Que o normal seria o 12, né? Mas esse tipo específico, a gente só absorve no nosso corpo enquanto o bicho está vivo. Quando o bicho está morto, né? Ele não absorve mais isso, então esse carbono vai decaindo. Então, quando você mede a quantidade de carbono que você tem, 14, em proporção ao resto, você consegue saber mais ou menos o tempo que passou de quando esse cara estava vivo. E você tem técnicas, assim, usando outros elementos químicos, histórico e outros elementos para você descobrir essas idades aqui. Você não descobre só por causa disso. Existem várias coisas em ciência, normalmente. A gente não acredita numa afirmação, porque tem uma coisa, um cálculo. É porque, na realidade, acontecem 50 provas que vêm de 50 lugares diferentes e, quando você junta todas elas, aquela figura fica muito clara e você vê que a única explicação é aquilo ali. Bom, então a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A gente não sabe, isso aqui são números aproximados, mas a vida unicelular na Terra provavelmente já existia nos primeiros 500 milhões de anos. Tá certo? Bom, a vida, como a gente conhece, ela já é uma coisa mais recente, vamos lá, uns 600 milhões de anos pra cá, ou seja, depois, então vamos lá. Ele passou 4,5 bilhões de anos com uma vida muito primitiva. Só quando já tinha corrido 3,9 bilhões de anos, aí começou a aparecer forma de vida um pouco mais sofisticada. E aí você vem vindo aí, vocês veem documentários sobre isso, mas você tem o pré-cambriano, jurássico e vai embora, né? E você chega até o que a gente chama de Holoceno, né? Que é essa época do homem e tal. Então você tem essas várias idades geológicas, né? Então, essas idades geológicas, elas juntam. Então, observa, a gente conhece geologia, então a gente vê as formações das montanhas, a gente sabe que determinada formação de montanha teve origem num determinado período. Então a gente consegue meio que datar. E aí você encontra um fóssil ali dentro, então você sabe que aquele fóssil é daquela época. Bom, então é só pra mostrar pra vocês que essas coisas, elas têm uma série de provas circunstanciais em volta. Não é simplesmente um cara que fez um paper e escreveu uma coisa, não. Isso normalmente é um conjunto de evidências que leva a gente a crer. Bom, fato é que a ser pensante que reflete, como nós, sobre o mundo, o ser humano, ele surgiu a... A gente poderia dizer que ele surgiu a cerca de 100 mil anos. 100 mil anos. Há 100 mil anos atrás existia um homem chamado Homem de Neandertal, né? A gente acredita que do Homem de Neandertal, porque ele já começa a fazer... Já tem em terra os mortos, tem os desenhos e tal. Então a gente acredita que nesse momento, ou por aí, o Homem, ou essa evolução do Homem, é um processo reflexivo onde ele começa a se ver no mundo, diferente de um animal qualquer que busca apenas a sobrevivência, né? A gente até isso aí pode dar... A gente pode falar disso em outro vídeo, uma coisa que demoraria horas aqui explicando sobre essa questão. Mas eu só queria deixar claro esse ponto aqui pra vocês. A coisa de uns 30 mil anos atrás, por aí, a gente tem o que a gente chama de Homem de Cromion, né? Já é o Homo Sapiens, né? Homo Sapiens. Antes disso aqui, em alguns bilhões de anos, a gente tinha os australopitecos, né? Australopitecos, pitecantropos, são várias linhagens antecedentes ao homem, que são parecidas com homens e com macacos, né? E tal, porque lá sobretudo, no fundo, é muito parecido, né? A gente, o DNA da gente é 98%, 99% igual. Bom, o Homo Sapiens vem aparecendo de um tempo pra trás, era mais ou menos simultâneo com o Neandertal, o Cromion em 30 mil anos. Aí a primeira notícia que a gente tem de civilização é na Babilônia e no Egito, tá certo? Eu estou chamando Babilônia, que é aquela região que a gente chama de crescente fértil, né? O Iraque hoje. Eu estou chamando Babilônia porque é vulgar, mas na realidade não foi Babilônia, né? Você tem vários tipos de... Aqui, no caso, eram os caldeus os primeiros, né? Então, você tem Babilônia e o Egito, né? Então, as primeiras dinastias do Egito, né? Por volta de 3 mil anos de grande, ou seja, 5 mil anos atrás. Então, a gente poderia dizer, confortavelmente, que há cerca de 10 mil anos atrás, o homem começou a ocupar cidades, né? A gente vê na Turquia, Chatal e Uyur, que é Jericó, você tem vários assentamentos, Jericó na Israel, né? Você tem vários assentamentos que mostram o homem vivendo em cidades, e aí a gente começa a gerar riqueza suficiente para produzir coisas, e nós chegamos a hoje, né? Com o nível de tecnologia que nós temos, a ponto de eu estar falando com vocês nesse vídeo aí. Mas veja só, qual que é a diferença real entre eu aqui, vocês aí, com esses automóveis, aviões, que a gente vai de um lugar para outro, e um faraó egípcio que vivia de tanga? Sim, porque muita gente cria lenda sobre isso, né? Eu gosto muito de história antiga. E, na realidade, você conhece alguma cidade egípcia legal? Conhece? Você sabe como é que eles moravam? Você sabe como é que era o dia deles, dia a dia? Pois é, eles viviam num primitivismo que, assim, era inacreditável para os dias de hoje, né? Apesar de terem construído os monumentos como as pirâmides e alguns tempos como o Luxor, né? Então, o que que acontece? Acontece que essa pessoa que viveu há 10 mil anos atrás, ou há 5 mil anos atrás, eu poderia trazer hoje ela, e ela é um homem que nem eu e você. Igualzinho. Você poderia ter filhos, você poderia casar com o cara, ele falaria, aprenderia português e falaria que nem a gente está falando aqui. Ora, então, que diferença gigantesca é essa? Porque, obviamente, que a diferença entre nós e um egípcio ou um habitante de Jericó no início das cidades e o habitante de Jericó e um macaco na selva da África, a diferença da gente para esse pessoal é incrivelmente maior do que dele para um macaco em termos de técnicas, de civilização, de entendimento, de conhecimento. Então, qual foi o truque? Bom, nós temos a caixa, né? capacidade disso, mas nós fazemos história. Então, nós aproveitamos o que o outro fez e desenvolvemos em cima do que o outro fez. Eu tive que falar todas essas coisas porque fica muito difícil a gente chegar naquela história do bom senso, falando de vida fora da Terra, se a gente não entende toda essa nossa história, né? Todo esse percurso. Então, algumas coisas chamam a atenção logo de tacada e vamos fazer aquelas perguntas ingênuas que uma criança de 5 anos faria, que normalmente são as melhores que tem para você tentar entender o que são as coisas. A primeira pergunta seria o seguinte, poxa, esse negócio surgiu há 4,5 bilhões de anos. Tiveram 350 mil tentativas de seres, etc. E, de repente, passou no nosso aqui que nos últimos 200 anos, passou do cara que andava de carroça para mandar um foguete para a Lua. Aliás, eu tinha até uma coisa que eu recomendo a vocês. Eu tinha uma oportunidade para a Tanzânia uns anos atrás e eu visitei, né? Eu gosto desse assunto. Além de serenguete e tal, nesses parques, eu visitei a garganta de Oduvai, onde a gente começou a descobrir esses antepassados humanos. E no museu lá tem uma coisa fantástica, que é uma fotografia onde tem as pegadas de um australopiteco, que era um cara desse tamanico aqui com 1,20m de altura. É a pegada de uma mãe com o filho, né? A cria do lado. E do lado a foto da primeira pegada do homem na Lua, né? Então, isso mostra o quanto a gente evoluiu nesse período de tempo, né? Mas o que é impressionante aqui é não só a velocidade com que a gente evoluiu, como principalmente o tempo disso. Então, vamos pensar um pouco. O que que são 200 anos em 4,5 bilhões de anos? Nada. Então, a gente pode dizer algumas coisas por aqui. Só por isso aqui já dá pra dizer alguma coisa. Ora, se a Terra demorou 4,5 bilhões de anos pra chegar no ponto que a gente chegou aqui, tá certo? Através de várias tentativas, é sinal que essa coisa não é muito comum. esse troço deve ser meio raro. Porque se fosse fácil de chegar, nós não seríamos a primeira tentativa. Porque, observa, quando a gente olha pro passado, né? A gente vê que existiram várias tentativas, por exemplo, de seres alados, de peixes, ou seja lá o que for. Mas a tentativa de seres pensantes que são capazes de criar tecnologia e modificar a natureza do jeito que a gente modificou, nós não temos nenhuma evidência que isso tenha acontecido alguma vez antes na vida da Terra. Ora, a chance de você ser o primeiro em alguma coisa é sempre muito pequena. Então, é bom você... Isso te dá uma noção da raridade desse fenômeno. Ou seja, não seria exagerado a gente dizer que pra seres chegarem ao ponto que nós chegamos, que somos capazes de criar tecnologia e história na escala que nós criamos, isso deve ser uma coisa muito rara. Então, se você imaginar... Agora, vamos imaginar o universo com vários planetas com idades diferentes. Tem um que foi a 4,5 bilhões de anos, outro a 4, outro a 3,700, outro a 3,200, outro a 3,200. Eu não estou dizendo que o nosso valor de 4,5 bilhões de anos pra aparecer, isso é médio. Eu não tenho nenhuma outra informação, só tem um... Pode ser até que seja pequeno ou pode ser que seja grande. Mas esse número diz alguma coisa. Então, se a gente fizer a suposição de que a nossa civilização vive mais mil anos, o que, sinceramente, eu tenho muita dúvida que vai acontecer. Porque, dada a forma com que a gente se reproduz sem controle, né? Dada a forma com que você avança em cima da natureza, transformando e criando mecanismos pra sua própria destruição, e isso é óbvio, né? Nós agimos coletivamente como seres irracionais. Nós não temos nenhuma diferença de você observar, por exemplo, uma cultura de leveiro de cerveja que você aprende no segundo grau, que você vê a população crescendo até que chega um determinado momento que aquilo é impossível de sustentar, a população desce e se equilibra num determinado patamar. Então, eu acredito que a gente, até pela nossa capacidade de destruição da terra em termos de bombas ou doenças ou seja lá o que for, é bem provável que a gente seja uma tentativa falha. Quer dizer, a natureza foi nessa direção, mas provavelmente a gente deve se extinguir porque eu não vejo, quer dizer, com a evidência que eu tenho, eu tenho poucas evidências que as poucas pessoas que usam de racionalidade tentando tornar isso aqui razoável, elas são em quantidade muito inferior ao conjunto de pessoas que simplesmente consome recursos, se reproduz de forma indiscriminada. Então, assim, se você for usar apenas esses dados que a gente tem, não dá pra ser muito otimista. É lógico, o futuro é imprevisível. Essa coisa pode se adaptar, né? Mas, com o nosso nível de população, não precisa ser nenhum astrólogo pra prever que muita desgraça vai acontecer, doenças incontroláveis, fome, guerras, porque você controla o crescimento populacional de alguma forma ou a natureza vai controlar isso por você. É uma questão de você escolher qual que você vai usar, né? Bom, aí, aí o que acontece? Então, uma das coisas que me chama a atenção e aí eu vou falar pra vocês de uma experiência pessoal, é que quando a gente olha pro céu, então, por exemplo, ontem ou nesses dias que o tempo tem estado melhor aqui, que eu olho pro céu e vejo as estrelas e analiso, né, através dos espectros, assim, o que que tá acontecendo lá, que fenômenos físicos estão acontecendo. Uma coisa que chama muita atenção é que a gente não vê nada de estranho. Não tem ninguém lá. Eu não tô querendo dizer que não tenha. Eu tô dizendo aqui até onde a gente vê, a gente não consegue ver ninguém. Ora, mas isso é uma informação. Isso não é uma prova que não tem nada, mas é uma informação que até onde eu consigo ver, não tem. a gente tem algumas limitações físicas, né, a gente já descobriu que tem planeta pra tudo que é lado, né, a gente não sabe ainda qual é a proporção desse planeta se conseguiria comportar vida ou até que ponto essa vida é uma coisa que seria comum naquele tipo de planeta ou não. tem uma equação num tal de Francis Drake, um cara famoso aí. Ele escreveu uma equação chamada equação de Drake aonde ele botava, vocês podem dar uma olhada aí na internet, aonde ele faz uma equação fazendo uma série de multiplicações e aonde ele ele tenta dizer qual que é a chance de você encontrar uma civilização que nem a nossa. Eu só queria que vocês parassem pra pensar e sempre usando o bom senso o seguinte, vamos imaginar por alguns momentos que a nossa civilização é muito bem sucedida e que ela consegue sobreviver por 100 mil anos. Olha, é coisa pra show, né? Se a gente ver o que a gente destruiu de 200 anos pra cá acreditar que a gente ainda vive 100 mil anos é muito otimismo, né? Mas vamos imaginar que de alguma forma isso acontece e que essa civilização dura 100 mil anos. Ora, quando eu olho pro céu eu não veria muitas. Por quê? Porque 100 mil anos é tão pouco em termos da idade do universo que seria como se fossem pequenas luzes. Imagina que eu vivo uma vida acelerada, né? Tipo assim vamos imaginar assim 10 mil anos por segundo. Então uma civilização duraria 10 segundos. Então o que aconteceria? Eu olharia pro céu se eu pudesse ver e veria durante 10 segundos uma luz aqui aí daqui a pouco 10 segundos outra luz lá aí daqui a pouco 10 segundos outra luz lá de tal forma que cada civilização dessa quando olhasse sempre se achava sozinha porque o tempo que ela durou é tão curto que ela não tem tempo suficiente pra que pelo acaso a outra que vai surgir esteja com você simultaneamente ou talvez ela esteja tão longe em outra galáxia que você não chega lá e você nunca consegue saber. Então a verdade nua e crua é que nós não temos nenhuma evidência hoje do grau de raridade da vida no universo. Nós não sabemos se nós somos os únicos nós não sabemos se nós somos que se tem zilhões por aí nós não temos essa informação. Agora isso é diferente e isso é importante de entender. Isso é diferente de dizer porque quando eu falo isso se você é uma pessoa que tem uma agenda paralela você vai usar essa frase e vai dizer ah, então como a gente não sabe então de repente o universo está cheio de ETs que está vindo visitar a gente. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte todas as evidências que a gente tem até o momento dizem que não tem. Todas as evidências pra gente de que pode ter são circunstanciais eu não tenho nada que quando eu olho pro céu eu não vejo nada que me diga assim, olha tá ali tem um negócio ali que tem 90% de chance de ser um ET veio um sinal de um foguete veio um sinal de um radiotelescópio sei lá alguma coisa que não seja natural a gente nunca viu nada disso tá certo? Nunca nem eu nem ninguém então aí entra o ponto seguinte que eu queria falar pra vocês com relação a... bom antes de entrar nesse ponto eu vou falar da minha crença com relação a isso e a crença não tem nenhuma base científica no sentido de que ela não tem prova mas ela tem base no sentido que ela se baseia em alguns fatos que nós temos o primeiro é que parece que a vida pelo menos do tipo do homem que é reflexivo que busca descobrir o que são as coisas ela é rara porque demorou 4,5 bilhões de anos na Terra pra acontecer e tem só 5 mil anos que a gente conseguiu montar isso a segunda coisa é que as distâncias no espaço são tão gigantescas que praticamente inviabiliza que a gente consiga ir no nosso tempo de vida né você viveu 70 anos você não tem como por exemplo chegar numa estrela então você poderia em termos de civilização quer dizer você sai daqui vai pra uma monta uma supernave sei lá futurística e depois da milésima geração você chega numa determinada estrela distante isso é possível de acontecer mas não é mais a mesma pessoa é simplesmente uma a geração é simplesmente a espécie que está indo bom com relação agora vamos aqui para os discos voadores eu diria que para os discos voadores é mais simples do que falar sobre vida no universo porque a gente tem evidências a gente tem evidências que eles não veem e que não existem então você se põe como é que eu tenho evidência que ele não veem então vamos usar só um pouco de lógica só um pouco de lógica e aí é o que eu chamo de bom senso né é curioso que apesar de você encontrar aqui e ali você encontrar no passado da história do homem uma vez ou outra coisas que hoje as pessoas podem interpretar como sendo aparições de discos voadores ou alguma coisa do gênero fato é que só a partir de 1947 quando um tal de Kenneth Arnold estava pegando o aviãozinho dele viajando perto do Monte Rainier no estado de Washington ele viu uns uns objetos que ele na hora de explicar para as pessoas falou que pareciam os flying saucers em francês sucup volante então eles por causa desse tipo de coisa eles eles pegaram esse negócio e isso virou uma onda agora vamos observar o ano 1947 ou seja fim da segunda guerra mundial onde a gente avançou em tecnologia tremendamente por causa da guerra seja através dos foguetes lá dos alemães seja através da bomba atômica que foi um impacto psicológico muito grande no homem não só pelo desastre que causou como pela técnica que foi utilizada e o conhecimento da natureza que você teve que ter para fazer aquilo ali então a gente entra no mundo da tecnologia moderna onde o disco voador ele tem aquela característica e é muito interessante então você vê algumas coisas interessantes que o bom senso já diz para vocês se vocês pegarem as fotografias dos desenhos dos discos voadores desde 1947 para cá vocês vão notar uma semelhança tremenda com a estética de cada época então você vai olhar e vai dizer assim pô mas esse disco voador é dos anos 50 pô aquele disco voador ali parece dos anos 60 o outro é dos anos 80 então é o seguinte pô quer dizer então que o ET vem lá de sei lá da onde de uma estrela qualquer Antares vem para cá e o disco voador do cara em 30 anos ele vai se adaptando a tecnologia de acordo com a nossa tecnologia de cada época é muito curioso isso isso mostra que é o homem que está criando essas maluquices mas aí tem outros efeitos disso além disso você tem o seguinte aspecto você também na década de 50 60 tinha abdução e assim por diante então a primeira abdução foi lá no nordeste dos Estados Unidos e aí você você vai montando todas essas essas hipóteses e o que você vê você vê que não isso está muito ligado à cultura do país e ao momento da história então você por exemplo se você for ver os ETs os ETs americanos eles são sempre muito tecnológicos então o cara ele é colocado numa nave vem uma máquina cheia de pino enfia um negócio no nariz do cara enfia na orelha e tal é um troço todo tecnológico com uma visão do americano moderna de tecnologia no Brasil lá do Vilas Boas que foi o primeiro lá abduzido e tal já é totalmente orientado a sexo o cara foi lá é pô ele ele o a o ET usou o semen dele para melhorar a produção e tal ou seja essa coisa da cultura então você vê você vê claramente que todas as aparições estão ligadas aos momentos culturais isso seria um indicador forte para para a gente de que isso é uma invenção e aí você tem um livro que eu recomendo eu não estou com ele aqui eu tenho esses livros mas eu recomendo para vocês dois livros para lerem sobre esse assunto que eu considero que são livros legais um é de um psicanalista famoso o Jung que é que é o mito dos discos voadores e nesse livro ele conta que é uma experiência fantástica a gente poder ver como ser humano a criação de um novo mito porque a gente consegue entender que processos psicológicos que acontecem nisso então esse é um livro que eu recomendo para vocês não sei se tem em português aí teria que ver mas eu tenho em inglês aquele é um livro baratinho é fácil de achar o outro livro que eu sei se tem em português como é que é o nome gente bom eu vou me lembrar mas esse outro livro ele ele faz uma análise dos discos voadores do ponto de vista psicológico ele faz uma análise histórica né mas ele ele faz uma análise bem detalhada onde ele mostra que os discos voadores eles simulam um arquétipo que é chamado de trickster esse é um arquétipo da 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 das tribos lá do Arizona dos índios americanos né e é mais ou menos o seguinte a ideia do trickster é o seguinte ele nunca se mostra como algo é quando parece que é uma coisa ele gera uma evidência que é outra e aí todo mundo começa a acreditar naquela outra coisa e aí ele gera uma evidência que era aquela mesmo e fica nesse vai e vem vai e vem é bom eu ainda vou me lembrar do nome do livro mas é ó o ponto aí é o seguinte a gente tem uma outra evidência de que isso não tem cabimento que é a questão da tecnologia moderna ora na década de 50 60 apareceu muitos filmes fotos de discos voadores né hoje qualquer criatura até no Everest debaixo da água tem um sujeito com smartphone com filmadora fotografia então é quase inconcebível que tem alguma coisa que acontece em algum lugar que não tem um cara filmando sempre tem um cara filmando então o que que era pra você esperar se de fato tivesse acontecendo abduções descendo discos voadores ou coisas parecidas as evidências agora seriam esmagadoras e aí volta aquele ponto que eu mencionei já em algumas outras apresentações que é uma coisa muito útil como distinguir mentira de verdade é o seguinte a principal característica da mentira é que a cada nova informação a cada nova informação você tem que inventar uma história diferente cada vez que eu trago uma evidência nova por exemplo eu chego aqui e digo assim ó eu digo assim ó isso aqui parece uma lanterna mas de fato é uma caneta tá então eu tenho essa hipótese só que aí eu pego aperto o botão e ela acende aí o cara vai ter que inventar alguma outra coisa porque pô parece que é uma lanterna e acendeu aí o sujeito vai dizer não acendeu mas isso aí foi um truque que foi feito pra enganar você porque no fundo se eu pegar isso aqui e usar eu uso como caneta aí você diz não tudo bem então vamos pegar mais uma evidência aí eu pego a lanterna tenta escrever aqui não sai nada aí o cara chega pra você e diz assim não mas peraí isso parece uma lanterna mas é um lápis porque a lâmpada na realidade foi pra te enganar e esse negócio escrito ele só acontece nas sextas-feiras de cada ano ímpar então isso foi tudo feito pra enganar você porque na realidade isso aqui é uma caneta ora isso é o que a gente chama de mentira agora o que é verdade então verdade é o seguinte verdade é cada vez que você cada vez que você pega mais informações ela vai ficando mais óbvia então por exemplo eu digo pra você isso aqui parece uma lanterna você olhando você diz é parece mas pode não ser mas aí eu chego pra você e a evidência seguinte é eu acendo a luz aí você diz olha realmente parece uma lanterna e acende a luz esse troço tá com jeito de lanterna eu não vou abrir aqui mas se eu abrisse e tirasse duas pilhas daqui de dentro você ia dizer bom acende parece uma lanterna e tem pilha pro negócio acender isso deve ser uma lanterna ou seja cada vez que quando uma coisa é verdade cada vez que vem mais informação a verdade fica mais óbvia ela não fica mais duvidosa então toda vez que quando vem uma informação você tem que fazer uma pergunta nova ou tem que adaptar é porque tu tá indo na direção errada então é então no caso do esquivoador é o seguinte é vocês imaginam a quantidade de vídeos e e e e fotografias absolutamente incontestáveis que existiriam hoje caso isso acontecesse imagina todos os céus do mundo inteiro são trafegados por aviões o tempo todo 24 horas radar cobrindo tudo que é lugar satélite tirando fotografia lá de fora todo mundo filmando ou seja hoje tá difícil você ir pra algum lugar que não tem um registro qualquer do que tá acontecendo então caiu um avião aí outro dia e o cara tirava o satélite ele vê a luzinha do avião explodindo então o que que acontece se você tivesse se essa coisa fosse verdadeira simplesmente as evidências iam cada vez se amontoar mais iam aparecer vídeos e mais vídeos cada vez mais óbvios cada vez mais evidentes fotografias cada vez mais evidentes o troço ia inundar e ia ser uma coisa que ninguém ia questionar no momento em que você observa que o número de objetos pra medir aumentou telefones vídeos e etc e o número de evidências continua igual ou seja não tão descendo mais agora resolveram não vir mais aqui atrás da gente então você pode dizer assim não é que agora eles viram que na tecnologia que a gente chegou aí eles não precisam ficar vindo aqui toda hora eles preferem olhar de longe então é o seguinte o que que é isso isso é a mesma coisa que chegar e dizer que isso aqui é um lápis então você pode usar isso na sua vida pra quase tudo se você quiser descobrir realmente porque a gente tem dois tipos de nós somos dois tipos de pessoas normalmente ou nós somos ignorantes ou nós somos hipócritas então é o seguinte você pode acreditar em alguma coisa porque você não tem conhecimento ou você pode acreditar em uma coisa porque você sabe que ela é mentira mas te convém tá certo então tem esses dois casos no segundo caso não adianta eu não vou poder fazer nada porque você quer acreditar em alguma coisa porque te convém e aí não interessa eu posso botar todas as evidências que vierem que você vai se recusar e vai continuar dizendo que isso aqui é uma caneta e o que eu vou fazer não vai escrever mas você vai morrer abraçado com ela dizendo que é uma caneta na segunda hipótese quer dizer a ignorância que todos nós somos conforme as evidências vão aparecendo você vai mudando de ideia então o que é importante na ciência o que é importante na ciência o que é importante na ciência é não é você deixar de acreditar é impossível a crença faz parte da nossa ideia de conhecimento não há possibilidade de você não ser um crente no sentido que você crê em coisas o truque não é esse ou seja não há nenhum mal em crer em qualquer coisa não há mal em crer que isso aqui é um lápis não há mal nisso o mal que há é na hora que eu mostro que ele acende que ele tem pilha você continuar acreditando que é um lápis então o ponto aí é o seguinte o ponto fundamental de esclarecimento é se você se você quiser a hipocrisia não tem problema também não tem problema nenhum isso você morre abraçado com aquilo você fica feliz em acreditar numa fantasia ou numa coisa qualquer não tem problema isso contanto que não case mal mal para os outros não tem problema agora se você é parecido com eu e eu não tenho preferência eu quero saber afinal o que é isso aqui tá entendendo o que se trata né o que é isso que tá aqui em volta eu quero saber de verdade se existe ET eu quero saber de verdade o que é o universo eu quero saber se é possível saber né eu gostaria de saber então pra você poder saber essas coisas você tem que aceitar a hipótese de você estar errado então você quer um truque eu te dou é o seguinte se você conhecer alguém que por mais que chegue e diga que isso aqui é é uma caneta ele acredita que aquilo é uma caneta né e você acredita que é uma que é uma que é uma lanterna o que acontece é o seguinte a gente tem que estar preparado pra quando a gente pegar isso aqui ó e escrever né aqui ó tá na hora que a gente escrever aqui a gente tem que estar preparado pra hipótese de que isso aqui seja uma caneta ou seja a diferença do processo científico em relação a qualquer outra coisa é que a gente tem que aceitar que diante de novas evidências nós estávamos errados na nossa visão de mundo de concepção das coisas se você acredita que você tá certo em alguma ideia provavelmente você pertence a um daqueles dois grupos que eu falei ou você é ignorante ou você é hipócrita porque o que acontece ou você não sabe né o que que é e por causa daquilo você acredita que isso aqui é uma caneta ou então você sabe que não é uma caneta mas você prefere acreditar que é e morre abraçado com aquilo bom então o ponto o ponto é esse então a questão do disco voador é é uma crença tá certo agora você vai chegar pra mim e vai dizer assim né que é impossível que nem o Nibiru não essas coisas não são impossíveis claro que não eu não tô dizendo que você chegar por exemplo eu tô aqui na minha casa e de repente sei lá aparece daqui a uma semana aparece uma nave vem uma nave aí cruza o espaço entra aqui na terra e desce que nem o Independence Day é possível isso? eu creio que é assim eu não tenho nenhuma evidência de que isso não é possível agora o que me diz que não vai acontecer é porque eu não tenho nenhuma evidência em tudo que eu observei até hoje que tal nave exista ou que ela esteja vindo pra cá então é importante a gente separar uma coisa que pode acontecer de uma coisa que é provável de acontecer então é interessante essa coisa porque isso ajuda a gente a entender a questão das nossas crenças em tudo né então é o seguinte nós nunca deveríamos acreditar em coisas simplesmente porque elas podem acontecer também pode acontecer de descer Papai Noel aqui nem por isso eu tô acreditando nisso então é o seguinte a chance quando você diz que alguma coisa pode acontecer e isso não tem base nenhuma a chance do que você tá falando é a mesma de acontecer qualquer coisa ou seja a chance de acontecer o que você quer é zero por quê? porque existem um trilhão pode ser que dê só o ET pode ser até uma coisa que eu tava conversando outro dia com os colegas né é interessante essa questão da probabilidade né a gente não tá muito treinado pra entender isso então por exemplo você chega e diz assim vem cá o ET pode aparecer ou pode não aparecer então a chance dele aparecer é 50% não é lógico que não é lógico que não não é assim que se faz a conta então é o seguinte você não você simplesmente o existir e não existir não é uma coisa de 50% de chance então por exemplo se eu chegar e disser assim a chance de aparecer Papai Noel daqui a um minuto aqui ou não aparecer é a mesma não não é então é o seguinte se eu ficar aqui durante os próximos 50 anos não vai aparecer o Papai Noel a chance de aparecer o Papai Noel aqui é zero porque é a mesma chance de aparecer o Coelho da Páscoa porque é a mesma chance de aparecer um ET então é o seguinte se eu não tiver uma evidência todas essas afirmações não fazem nenhum sentido então eu tenho que ter alguma evidência agora se eu pegar atacar um telescópio observar alguma coisa eu tiver alguma evidência alguma ordem sei lá de repente de um dia pro outro milhares e milhares de pessoas na Terra estão tendo uma imagem na cabeça vendo um ET descendo e a imagem é a mesma é um negócio misterioso sei lá isso é uma forma essas coisas podem acontecer tá entendendo? agora você tem que ter uma evidência qualquer se você não tem uma evidência qualquer e principalmente se essa evidência não evolui no tempo que foi aquilo que eu mencionei ou seja o que é verdade a cada evidência nova vai ficando mais óbvio e o que é mentira a cada evidência nova tem que ter uma explicação então vocês podem usar isso em grande parte da vida a gente até nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas e tal muitas vezes isso acontece a gente quer acreditar numa determinada coisa então mesmo diante de todas as evidências a gente fica achando que aquela coisa de um sobre um milhão de chance dá certo eu vou apostar tudo nisso na realidade não tem nada de errado nisso a gente pode apostar a gente não vai apostar na Mega Sena a chance também é muito pequena a questão não é de apostar nós apostamos o tempo todo a questão é ter consciência do que a gente está fazendo então não há mal nenhum em apostar não há mal nenhum em apostar em coisas muito difíceis mas o importante é a gente ter a consciência de que essas coisas são muito difíceis e que aquilo não é uma coisa provável e não é necessariamente a verdade então espero ter mostrado para vocês aqui porque que essa questão de disco voador apesar de ser uma coisa possível todas as evidências que a gente tem científicas não científicas psicológicas elas 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 são enormes no sentido de que de que isso é uma fantasia é um mito que o homem criou eu me esqueci anjos eu esqueci o nome do livro é anjos e qualquer coisa eu quando eu publicar o vídeo eu vou botar no texto o nome do livro que aí quem quiser pegar vai pode ver eu tenho um inglês em português tem em português anjos e extraterrestres é o nome anjos e extraterrestres é um livro que eu recomendo para ler porque ele não fala nem que existe nem que não existe ele apenas analisa essa temática de disco voador ele analisa isso pela ótica psicológica ele mostra um histórico bem feito do fenômeno e tenta mostrar psicologicamente como que isso funciona na cabeça do homem sem entrar no mérito se os discos voadores de fato existem ou não mas eu acredito que quando as pessoas lerem esses livros aí elas fica vai ficar evidente que isso é realmente a criação de um mito como a gente vive em tantos mitos nós criamos tantos eles são essenciais para a nossa vida o mito faz parte do nosso mundo então também não tem nada de errado nisso eu adoro mitologia mitologia grega adoro essas coisas só que isso não quer dizer que eu vou chegar aqui e vou e vou pular aqui do alto acreditando que Apolo vai me salvar porque aí são coisas diferentes eu até uma uma das 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 vezes que o pessoal alguém me perguntou numa dessas uma dessas coisas se eu acreditava em Deus ou não acreditava em Deus ou alguma coisa assim bom essa questão é meio complexa porque pra gente dizer eu preciso definir o que que é e cada um tem um conceito diferente então fica difícil de dizer eu poderia dizer confortavelmente que eu não acredito no seu Deus não, não acredito agora eu não sei se tem alguém ou se teria alguma definição disso que bateria com uma coisa que pra mim seria razoável mas o ponto é o seguinte alguém me perguntou se eu acreditava ou não não ia entrar nessa polêmica porque isso é um assunto que o homem está discutindo desde que existe e não chega em lugar nenhum eu apenas disse o seguinte que aí entra aquela coisa da hipocrisia que eu falei a questão é o seguinte eu perguntei pro rapaz eu não me lembro o que foi mas eu perguntei assim olha é o seguinte você você quando você está doente você toma um antibiótico ou você sei lá vai pra um templo de alguma de alguma coisa e pede pra se curar o que você faz me diz no que você acredita então é o seguinte porque é muito fácil a gente dizer que a gente acredita em coisas até pra fazer uma proteção tipo assim é melhor eu dizer que eu acredito em tudo mas a gente vê em que realmente as pessoas acreditam quando você tem uma situação e você vê o que elas fazem então é é nesse momento que você vê aonde que a pessoa tem a crença então eu respeito muito as pessoas que tem crenças e que são coerentes com as crenças que tem né então você não entra no método aqui se é verdade se não é quem sou eu pra dizer se é verdade ou não mas pelo menos a pessoa é coerente com a crença né você acredita em alguma coisa e você é totalmente coerente com aquilo agora aquela coisa assim meio paralela que é você acredita mas por outro lado no dia a dia você leva uma vida como um cara qualquer que não acreditasse esse troço já é mais discutível né aí você vai entrar naquela coisa que vai ter que explicar que isso aqui é caneta não é lanterna né vai ter que ter 350 mil desculpas porque que é que não sei o que e tal então o meu ponto aqui é o ponto não é religião nada disso né mas o ponto aqui é a questão do ET que não deixa de ser o início de uma mitologia eventualmente até de uma seita né e o meu ponto é esse então resumindo é as evidências que a gente tem até agora não dizem que tem vida fora da terra a gente acredita que ela deve existir deve existir numa quantidade razoável apesar de não ter evidência nenhuma isso é uma crença é que pode mudar com mais evidências a gente acredita que essas aparições de ETs etc não são seres de outro planeta que vieram aqui coisa assim isso não quer dizer que alguns desses fenômenos não sejam fenômenos físicos desconhecidos ou não sejam coisas que mereçam estudo mas eles não tem nada a ver com a coisa em si outro truque que eu conversei me lembrei agora que eu conversei com as pessoas é o seguinte a outra coisa que você descobriu que é verdade ou mentira é o seguinte se toda vez que entre a verdade né a verdade e você tiver uma pessoa você desconfia seres humanos são muito espertos para se aproveitar de situações então toda vez que você tiver entre você e a coisa alguém desconfia vou dar um exemplo é no primeiro não acredita em nada do que eu falei porque eu posso estar falando tudo isso com alguma intenção eu sou um ser humano eu posso estar falando com alguma intenção então checa por você sem usar seres humanos no meio checa essas coisas e vê essas experiências por você e chegue às suas conclusões e não o que eu falei então toda vez que tem um agente eu meio que te explico o que que é você desconfia inclusive de mim então esses caras tem interesses então não interessa quem são tá certo isso pode ser desde uma pessoa um político até um um cientista um ser humano qualquer os seres humanos tem interesses tem agendas tem crenças tem objetivos e as pessoas tendem a a deformar a realidade ou deformar as coisas para atender as suas necessidades pessoais então o que eu convido vocês também é sempre desconfiar do intermediário e de alguma forma tentar descobrir as respostas por vocês mesmos e baseado em evidências baseado em elementos que sejam razoáveis e mais do que isso e para concluir que vocês aceitem que vocês estão errados então tudo que eu falei aqui tudo cada palavra que eu falei aqui eu posso chegar amanhã para vocês e olha eu estava enganado não era isso se você encontrar alguém que diz para você que não vai fazer isso não acredita porque então esse cara está longe da verdade porque a verdade nós não sabemos então se é que isso faz sentido não é verdade mas isso é objeto de um assunto filosófico que até em outras em outras apresentações eu falo para vocês caso vocês queiram que eu vá fundo esse assunto especificamente dos discos voadores é uma coisa que eu entendo razoavelmente porque é uma coisa que eu estudo desde garoto então tenho muita informação sobre isso